Ouça, aquilo que não ouvi está nas entrelinhas Mas você tem o Espírito Santo Essa é a palestra da que você é chamada É vontade de Deus Eu sei que a ponte está caindo Não olhe para trás Quando o império chegar Pois estaremos com você Até o fim Pode crer, Jesus no meio vai crescer Se há Jesus nosso único caminho Atenção, pois Ele é abandonado Não vai sair correndo dele, não Pois só Ele é a nossa salvação Veja, a Maria é tão bela E você está com ela Amando o primeiro Se fazendo nada por inteiro Será feliz Muito mais feliz Tem tanta gente que ama o chocolate Mas não desapega Então dou algo seu pra ela Se você tem alguma dúvida Se dá ou não dá Vai por mim A opção é sempre amar Siga, Jesus no nosso único caminho Atenção, pois Ele é abandonado Não vai sair correndo dele, não Pois só Ele é a nossa salvação Essa estrada te levará Para o Focolare Para o Focolare Onde o amor e a providência Nunca faltarão Não faltarão Não faltarão Não faltarão Deixe as médias nação de Deus Se liga, Jesus no nosso único caminho Atenção, pois Ele é abandonado Não vai sair correndo dele, não Pois só Ele é a nossa salvação Se liga, oh, siga, oh, siga, oh, siga Se liga, Jesus no nosso único caminho Se liga, Jesus no nosso único caminho Atenção, pois Ele é abandonado Não vai sair correndo dele, não Pois só Ele é a nossa salvação Se liga, oh, siga, oh, siga, oh, siga Se liga, oh, siga, oh, siga, oh, siga, oh, siga, oh